Oi gente, tudo bom? Tô aqui mais uma vez e hoje eu gostaria de mostrar pra vocês como fazer um olho esfumado simples pro dia a dia, tá? Esse look vocês vão poder usar tanto pra uma festa, quanto no dia a dia. Depende da tonalidade da sombra, porque algumas sombras elas são mais escuras, então nesse caso vocês podem usar pra ir pra uma festa, à noite, tudo bem. Mas se for uma sombra mais clarinha, vai ficar um look super especial, desculpa, pro dia a dia, tá? Então, eu já preparei a minha pele, a base que eu tô usando é a Vira Lumiere Aqua, que eu creio que é uma base muito legal pra essa época do ano, que é uma época que tá começando a ficar calor aqui nos Estados Unidos, aqui na região de Massachusetts. Passei na tonalidade Beige 30, o pó eu usei o Double Perfection, na tonalidade, se eu não me engano, Beige 40, ok? Passei, pra contornar eu usei o La Beige número 50, pro blush eu usei o Malice, eu penso que é o número 71 também da Chanel, todos os produtos da Chanel, e creio que só isso. Dei uma, só uma retocadazinha assim na sobrancelha, porque a minha sobrancelha ela é muito clarinha, eu tenho muito pouquinho, então, só pra dar uma, né, pra ver que eu tenho sobrancelha, né, gente? Então, é o seguinte, igual eu falei pra vocês de alguns produtos que eu usei, não tem necessariamente que ser esses produtos que eu usei, igual eu falei pra vocês anteriormente, eu estou usando aqueles produtos que eu tenho, né, então eu resolvi fazer alguns vídeos mostrando como fazer alguns looks daquilo que eu aprendo no meu dia a dia trabalhando pra Chanel, tá? E agora o que a gente vai fazer é o Simple Smokey Look for Daytime, quer dizer, um esfumado simples pro dia a dia. Então, a sombra que eu vou estar usando vai ser essa Blanc Tendre, é uma sombra azul, ela tem um azul mais claro e tem um azul mais escuro. Então, vamos começar. Gente, eu comecei a fazer um vídeo e aí ele parou, eu tive que recomeçar. Então, eu apliquei na minha pálpebra, eu não estou com primer aqui no momento, eu estou usando esse corretivo número 20, que é o Corrector Perfection Number 20, tá? Então, vocês não tendo o primer, pode usar o corretivo no lugar, mas não faz a mesma coisa. Então, é muito importante pra fazer um olho mais elaborado, é muito importante ter um primer correto, porque o primer, ele vai segurar a sombra por mais tempo e vai fazer com que ela fique muito mais bonita na pálpebra, tá? Então, eu falei pra vocês, eu acabei de passar esse aqui na minha pálpebra completa, tá? Então, agora, já que eu passei na pálpebra completa, eu vou pegar esse tom aqui de azul claro, tá? Vou pôr só um pouquinho assim no pincel e vou aplicar nessa pálpebra, na pálpebra completa. Coleta, só espalhar mesmo, tá? Eu não quero nada exagerado. Então, como eu disse pra vocês, é um look muito fácil de fazer. Qualquer pessoa pode fazer, se eu conseguir, você também consegue, tá? Então, esse aqui, desse lado, a mesma tonalidade, claro, né? Tudo que faz de um lado, a gente faz do outro. Pronto. Então, agora, que eu coloquei a sombra clara, eu vou vir com esse... Ah, e o pincel que eu usei foi esse aqui, número 25, o Large Eyeshadow, Large Eyeshadow Brush, tá bom? Então, agora, eu vou usar esse número 19, que é o Eyeshadow Blender. Esse aqui é pra misturar, tá? Pra espalhar, pra esfumar, gente. É o número 19, tá bom? Ok. Então, agora, eu vou pegar esse tom... Ok. Esse tom aqui mais escuro, tá? Vou fazer assim, o pincel limpo. Pega um pouquinho assim. E agora, você vai esfumar, né? Não precisa esticar muito a área, mas só segura assim, só pra apoiar um pouquinho. Aí, você vai, coloca assim, bem rente aos cílios. Depois que colocou, aí vocês vão esfumando até o côncavo. Ou seja, até esse ossinho, tá? Ok? Então, a mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. Ok? Passa bem pertinho dos cílios. Depois esfuma. Levando pra cima a sombra, tá? Na Escola da Chanel, a gente aprende a fazer assim. Porém, eu acho que fazendo de zig-zag, ele espalha melhor. E na minha opinião, eu acho... Tipo assim, eu prefiro fazer assim. Fazendo reto, eu não creio que espalha tão bem. Mas, vocês podem tentar reto também. Se ficar bonito, é o que importa, tá? Bom, parece que esse lado ficou um pouquinho mais escuro que o outro. Então, eu vou pegar um pouquinho mais. Espalha bem. Bom, agora que a gente já espalhou, agora vamos passar um lápis, tá? Eu acabei de abrir esse aqui, então ele tá novinho, a ponta tá bem fininha. Eu prefiro passar quando a ponta não tá tão fina. Esse número 61, Le Crayon Coal Noir. E aí E aí E aí E aí Amém. Como é um esfumado simples para o dia, eu não vou passar embaixo. Agora eu vou tentar pegar aqui os coponetes. Aí, se vocês quiserem passar o lápis e deixar assim, vocês podem fazer isso, tá meninas? Agora se vocês preferirem esfumar um pouquinho para não ficar a marca, vocês também podem fazer. Eu não vou esfumar muito não, porque até que eu estou gostando. Do jeito que ficou. Bom que a ponta estava fininha, então acabou ficando bem... Fez a pontinha assim. Agora eu vou passar o rímel. Esse rímel, ele está bem novo. Então, quando ele está acabando, ele fica um pouco mais natural. Então, quando ele está mais novinho, realmente ele dá volume, tá? Então... Desculpa, eu estava olhando para o outro espelho, mas... Então, um pouquinho mais fácil. Ok. Agora que sobrou no pincel, eu vou pôr embaixo. Esse é o Levolume de Chanel. Eu sou apaixonada com ele. Para mim, é meu favorito. Para mim, não existe melhor. De todos que eu já experimentei, realmente eu gosto bastante, tá? E só para dar uma finalizadazinha, eu vou pôr um pouquinho mais de corretivo na área de baixo. Porque, geralmente, quando a gente aplica qualquer sombra, pode cair. Então, se você tiver uma esponjazinha limpinha, essas descartáveis, vocês podem usar ou até mesmo o foundation brush, o pincel da base. Se quiserem, podem usar a ponta do dedo também, gente. Do dedo anelar, tá? Igual eu vou fazer aqui agora. E eu vou explicar o porquê que eu uso esse dedo. Assim. O motivo pelo qual eu uso os anelares é porque a área do olho é uma área muito sensível. Então, merece um cuidado especial. Tanto o indicador quanto o dedo médio são dedos mais pesados. Então, pelo fato da gente ter essa região aqui um pouco mais sensível, então, a gente tem que ter realmente um cuidado extra. Então, quando vocês passarem, passem bastante gentileza, tá? Pra não causar nenhum problema futuramente. Então, eu vou dar mais uma retocadazinha assim com a clarinha embaixo da sobrancelha. Trazer um pouquinho aqui. Mesma coisa do lado de cá. Bom, os olhos estão prontos. Agora, eu vou passar um batonzinho. Eu vou usar esse Rose Comité, que é o número 20, Rouge Coco, number 20. Ele quebrou na ponta, tá? Por isso que vocês viram que ele tá um pouquinho diferente. Mas, mesmo assim, eu não vou desfazer dele porque eu amo essa cor. Gente, então o look final é esse. Aí, ó. Espero que vocês tenham gostado. Então, fica um esfumado bem simples pro dia a dia. Então, se vocês quiserem sair, às vezes, né? Ai, como eu vou fazer aquela maquiagem elaborada e tal. Também é uma boa opção pra vocês irem pra uma festa, dependendo da tonalidade da sombra. Ok? É um look que eu uso bastante. Eu gosto muito. E é um look mais, assim, natural e clássico, né? Esse look eu aprendi a fazer na Escola da Chanel. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, cliquem no gostei. E não se esqueçam de se inscreverem também no meu canal, tá bom? Então, muito obrigada, amores. Fiquem com Deus. Beijo no coração de cada uma. E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.